E como estamos num país tropical, vamos falar de um drink tropical, o nosso coquetel, a caipirinha. Delivan, já falamos da caipirinha aqui no Drink Kitchen outras vezes, mas agora vamos fazer outra pegada, porque a caipirinha é um coquetel que permite brincar, né? Isso, fazer essas variações. Nós vamos trabalhar com frutas e com sorvete. E com sorvete, isso. Por quê? Uma paixão nossa do verão, uma pedida do verão. O brasileiro não é como o europeu que tem o sorvete como um alimento. Lá você come sorvete em qualquer época do ano, no inverno, no verão. Aqui é só no verão, porque nos contaram que é para refrescar. Mas acima de tudo, o sorvete é um alimento. Então vamos lá. Aqui nós temos a lima da Pérsia, tangerina, quatro mais ou menos assim, com casca. Morango. Isso, isso. Aqui, morango. Em seguida, nós vamos usar uma colher de açúcar. São frutas que já são doces, né? Então não são cítricas, são fortes como o limão, né? Então, isso. Aqui, olha. Por isso que você deixou o capa até a boca. Isso. O pulo do gato é isso. Então você imagine, olha, a presença das frutas e o sorvete. O pulo do gato é isso.